Senhoras e senhores, é com muita alegria, com muito prazer que eu e Laura, minha esposa, e o Henrique, que está ali jogando, estamos recebendo a Vivi Lira em nossa casa. Para quem não sabe, a Vivi Lira e o esposo dela foram os nossos primeiros vizinhos aqui em Manaus. Primeiros vizinhos. Quando a gente chegou para morar, que alugou a primeira casa, eles foram os nossos vizinhos. E como os bons vizinhos sofreram na hora que eu estava dodói, acompanharam essa fase difícil que foi na minha vida, e hoje eu estou aqui com ela, Vivi Lira. Oi, gente. Verdade, Simeira. É verdade, Laura. Logo que eles chegaram para morar lá no condomínio, para a gente foi uma surpresa quando a gente ficou sabendo meu Deus, ele está morando aqui atrás de casa e todo aquele sucesso. E aí veio a pandemia e o momento que mais a gente sofreu, que as famílias ficaram em casa, não podiam sair. E aí o Siqueira adoeceu. Ele pegou esse vírus horrível, que foi a Covid, e ele adoeceu muito, ficou muito arreado, muito ruim. E eu acho que todos nós, eu e todas as pessoas que estavam tossendo também por ele, oraram e buscaram naquele tempo. E teve um dia que ele estava muito ruim, e eu ouvi falar que ele ia ser internado, né? Ia te levar para internar. Aí, como eu morava atrás, de frente para a casa dele, só que o fundo, né? Acho que é mais ou menos isso. Vizinho, né? É, vizinho. Aí eu coloquei a minha mão na janela e eu falei, senhor, visita lá o Siqueira, meu pai. Traz a saúde dele, restabelece a saúde dele, abençoa a família dele. E graças a Deus, ele fez a fisioterapia, foi melhorando, o tempo foi passando. Eu creio que todos nós juntos, buscando, orando por você, deu tudo certo. E tem uma cena que eu até não lembrava mais. Eu estava fazendo a fisioterapia na rua, né? Isso. O médico lá no condomínio. Aí, vai, uma cadeira a outra, 50 metros, mais 100 metros. Aí a Vivi passou com o João, aí parou. Foi. Vamos falar com ele? Aí o João, rapaz, o cara está fazendo fisioterapia, deixa ele. E eu queria falar de qualquer jeito. E assim foi, gente. E assim começamos uma grande amizade. Uma grande amizade, graças a Deus. É verdade. E que essa amizade dure por muito, muito tempo. Eu não tenho dúvidas. E eu estou só aqui para dizer claramente para todos que esse seu novo desafio, conta comigo, com a minha família. Que bênção. Pode contar de verdade, viu? Que bênção. Que bênção. Que bênção. Deus te abençoe, te oriente. Ficou muito feliz. E eu jamais me envolvi em meu nome. Nunca declarei voto a ninguém. Até hoje, sabe? Muito claro. Aqui em Manaus, pelo menos. E hoje eu peço a vocês. Confiança total. Sabe por que eu digo? Porque eu tenho como cobrar. Porque tu imagina a gente botar a minha família, abrir as minhas portas, né? E dizer, olha, eu apoio essa pessoa, eu acredito nessa pessoa, estou indicando essa pessoa. E ela faltar. Ela não vai fazer isso. Eu tenho certeza que não. Mas se, se prepara que a cobrança vai ser dobrada, não é? A cobrança vai ser dobrada. E eu fico muito feliz porque eu vejo as coisas acontecerem de uma forma tão linda. E eu vejo que Deus traz a existência até que não existe. O que nunca aconteceu de você ter apoiado alguém dessa forma. E de você ter aceitado essa causa, ter abraçado essa causa pra mim. Faz toda a diferença. E eu tenho certeza que foi a mão de Deus nessa união, nesse projeto. E eu creio que vai dar muito certo, gente. Já deu, já deu, já deu, já deu. Deus te abençoe e proteja, viu? E vamos embora, vamos embora. Vivi Lira, senhoras e senhores. Essa minha amiguinha que eu peço total confiança, total dedicação a partir de agora. Ouçam, ouçam. Essa mulher, ouçam. Ela tem muito pra mostrar. Tchau, tchau, tchau.